O tempo não pode me parar Pensamentos não vão me desanimar O tempo não pode me parar Pensamentos não vão me desanimar É como dois faróis da noite Iluminando um prato minha A direção que Deus quer nos mostrar Temos que observar Pra onde vai andar Ele é caminho reto Sempre vai te guiar O tempo não pode me parar O pensamento não vai me desanimar O tempo 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 não vai me desanimar